Geração forte é isso aqui, cheios do Espírito Santo, quando Atos 2,17, Pedro está dizendo, e nos últimos dias acontecerá, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, jovens profetizarão e terão visões, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, quer dizer que o cara pode estar no mundo, no pecado, o Espírito Santo não vai dizer sobre ele, não, a ideia é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado de maneira específica sobre pessoas escolhidas para uma determinada obra, e agora o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, agora diz que os jovens profetizarão e terão visões, ele está escolhendo um dom espiritual para marcar o que Deus vai fazer com essa geração forte, dons espirituais, você moço, eu estou sendo profeta de Deus, não é dom de profecia, profeta ministério, você vai orar por uma pessoa, ela vai ser curada, você vai falar com uma pessoa, acerca de um fato da vida dela e vai acontecer, você vai encontrar um colega no caos dizendo que o pai se separou da mãe e a mãe está em desespero e uma palavra profética, não é uma palavra dita de qualquer maneira, algo profético de Deus, meu irmão, meu irmão, isso é coisa da geração forte, agora quando ele fala de visões, ele não está falando do que se vê aqui na mente, você vai ter uma visão nesse negócio que ninguém teve, você vai descobrir métodos que ninguém teve, você vai ver lá na frente, você vai ter uma visão de coisas que ninguém nunca fez, não é uma geração para imitar o que essa geração perdida está fazendo, é uma geração que vai ter visão de coisas lá na frente que ninguém viu, você vai ver coisas, não apenas da vida espiritual, você vai ter visões de questões espirituais, de questões da sua vida, de questões do seu futuro que ninguém tem.